Fala pessoal, beleza? Papai Urso trazendo mais um vídeo aí para o nosso canal. Nessa semana nós temos a atividade das espadas com munição infinita. Você tem uma semana para brincar aí com a sua espada pesada nas atividades sazonais, anoitecer, assaltos, setor perdido mestre, lenda, tudo você pode usar a espada pesada com munição praticamente infinita. Não poderia ser diferente, nós estamos falando da Band, nós temos uma arma que bugou essa semana. Eu estou falando aí da nossa mil vozes. Se você tem a mil vozes, pois é pessoal, a nossa mil vozes está bugada e também está recebendo munição infinita nessas atividades. Então, se você tem a mil vozes, aproveita aí usa esse fuzil de fusão aí nas suas atividades sazonais. Tudo que você pode usar com a espada com munição infinita, você também vai poder usar mil vozes aqui no jogo, beleza? Só para mostrar para você, ela fica praticamente com munição infinita. A Band praticamente falou que parece que não vai mexer nisso aqui não. Vai deixar essa semana, só vai dar um ajuste talvez na atimanha, crisol, algo assim. Mas, como você pode ver aí, ela vai recuperar toda hora a sua munição. Então, aproveita essa semana para você usar aí a nossa mil vozes. Se você tem essa arma, curta aí um pouco dela nas atividades sazonais que você vai ter aí uma vantagem de ter uma arma pesada com munição infinita. infinita, beleza, pessoal? Um aviso apenas para você curtir aí mais esse bug aí do jogo, beleza? Então, falou, valeu e fui, pessoal!